Bom, galerinha, eu tô aqui no começo do vídeo pra pedir o like, porque é muito importante mesmo, beleza? Então arrebenta o botão de gostei, se inscreve no canal pra não perder nenhum vídeo, beleza? E bom, galerinha, eu tô começando os preparativos do casamento meu e da sarada Então se você quer ser convidado, galera, que a sua skin esteja aqui no casamento Deixa o seu like aqui no vídeo e comenta aí embaixo, beleza? Wolf, eu quero a minha skin no casamento, porque eu vou colocar todos vocês aqui no casamento, beleza? Então, meu, pra você participar do casamento, você deixa o like aqui no vídeo agora, beleza? E bom, galera, esse negócio do filho novo e tudo mais Vocês querem que a gente tenha um filho novo pra gente cuidar e a sarada? Então comenta aí embaixo, galera, você vai comentar um, se você quer o filho novo E dois, se você não quer o filho novo, beleza? Então é isso aí, galera, se inscreve no canal, ativa o sininho e me segue lá na sexta-feira, beleza? Então é isso aí, deixa o like! Tá, então a sarada vai ficar aqui por enquanto, né? Eu acho que é um bom lugar, né? Só que é meio perto da minha casa, né? Se o Sarato ver que eu tô vindo aqui várias vezes no dia, eu acho que ele vai meio que desconfiar, né? Tá, eu só espero que ele não veja, porque não é pra ele saber agora sobre isso Ai, eu acho que é melhor ele não saber que a mãe dele voltou pra vila Tá, agora eu tenho que saber como que eu vou contar pro tio Sasuke que a sarada voltou pra vila Ai, meu Deus do céu, por que que eu tenho que resolver todas essas coisas? Ai, tá tudo bem, deixa eu chegar aqui em casa Eu sou o melhor amigo dele, não tem essa Por que que o Sai tá ali? Não é, o Sai tá... Sai daqui, sai Tá com ciúmes do meu pai, então? O quê? Não, Boruto, você não ouviu nada Tá com ciúmes do meu pai? Boruto! Só porque o Sai, o Shikamaru, o Chodi e o Kiba, eles são os melhores amigos do meu pai? Não! Ah, quem que é o melhor amigo do... Eu sou o melhor... Tudo bem, moça? O que que ela tá fazendo aqui? Não sei Boruto! O que que essa moça... Ai, tá, já foi O que que essa moça tá fazendo aqui em casa? Não sei, você tem alguma coisa a ver com isso? Eu não sabia que ela tava aqui, cheguei agora Ela entrou pela janela, que alguém quebrou, né? Ah, brilha... Ah, ela tá aí, ela voltando, ó Tchau! Tudo bom? Meu Deus! Eu não entendi essa Eu também não, mas tudo bem, Tchusasca Eu preciso te contar uma coisa Fala É... Ontem, quando eu tava treinando e tudo mais Te mostrando o poder desse cagado novo Uhum Você não sentiu uma presença meio estranha lá, não? Hum... Você tá... Não, não senti nada Por quê? É porque, sabe quem tava vendo o meu treinamento? Hã? A sua filha! O quê? Sim, a Sarada tava vendo o nosso treinamento A Sarada tava lá e por que que ela não falou comigo? Porque eu acho que ela não queria que ninguém soubesse por enquanto antes que eu Ah, então nem o pai dela pode saber disso agora É, então é por isso que os quadros já trocaram da casa Ela trocou os quadros! Tavam os quadros mó legais, meu Modo Kurama Mas ela tá bem? Ela tá Ela me falou uma coisa, Tchusasca O quê? Ela falou que tentou ficar longe da vila Falou que tentou ir atrás do caminho dela, mas... Ela não consegue Ela não consegue ficar longe da vila, ela fala Ah, eu... É lógico, né? Mesmo ela sendo um Tchirra, que é o caminho dela Sempre tem um caminho, né? Um Tchirra, né? Sempre quer fazer um caminho, mesmo assim Ela tem saudade daqui Eu sabia disso Eu sabia que ela ia voltar, eu acho É, mas ela não voltou Mas ela voltou! Como assim? Ela só tá com medo de uma coisa Hum... Ela tá com medo das pessoas da vila não aceitarem ela de volta, sabe? Por ela ter ajudado o Kawaki Por ela ter, tipo, ido contra a vila, sabe? Então, eu queria te pedir um grande favor, sabe, Tchusasca? Que favor? Você, já que é o melhor amigo do meu pai, né? Que se vier do filho dele, ele não vai ligar muito Mas se vier do melhor amigo, ele não vai falar não pra um amigo, né? Hum... Você sabe como o meu pai é em relação à amizade dele, né? Uhum... Você podia pedir pro meu pai, já que ele é o Hokage Pra ele conversar com as pessoas da vila, né? Falar que ela foi tudo mal entendida Mas ela já ia fazer isso, ela é minha filha É, então, mas ela tem medo de ninguém aceitar Nem você aceitar ela de volta Mas eu vou aceitar ela, eu que tava procurando ela É, então, e... Ela tá aqui na vila Jata Então, você vai me falar onde ela tá? Na vila Jata, duas quadras pra frente ali Só não fala pro Saru, tá bom? Hum... Eu acho que é bom que eu não vou visitar Porque sabe como é que, né? Meu neto fica observando, né? É, e você não vai contar pro Saru, tá bom? Por enquanto Calma, eu não vou contar pra ele Relaxa, tudo bem A gente vai encontrar a melhor forma de contar pra ele Que a mãe dele voltou e que a mãe dele tá bem Porque ele viu a mãe dele de uma maneira muito feia, sabe? Meio que, tipo, travada Sem saber o que fazer Eu acho que eu vou dar uma máscara da Ambu pra ela Pra ela andar por aí sem ser vista por enquanto Você acha que é bom isso? Eu acho que é bom Tá, então, negócio seguinte O quê? Eu quero conversar uma coisa séria com você Já que você chegou aqui Tá, eu tinha mais uma coisa pra falar Mas pode falar Não, fala antes, então Não, fala você Então senta aqui, então Vem cá Porque é muito importante Porque o meu tempo é bem importante Mas pode falar Então, né? Sabe como a vila é um lugar bonito, né? Sabe como a vila é um lugar importante Para as pessoas E sempre tem que ter uma pessoa Que sempre cuida delas Que é o Hokage, né? Que cuida de todo mundo Se importa Salva vidas Então, né? E seu pai Tá começando a querer se aposentar, né? Do título de Hokage Ah, mas tá tranquilo Sei lá Tem outros dias por aí Ah, e... Ah, não Peraí Calma Então, né? Seu pai E eu Indicamos você Pra ser o novo Hokage Quê? Ué, o quê? Você sabe que eu nunca gostaria de ser Hokage Não para Eu sei que você tem um sentimento Que nem o Konohamaru, né? Não, não, não Eu sei Eu sei Eu não gosto de ser Hokage Eu não quero ser o Hokage Você tem certeza, é? Eu tenho Eu não gosto dessa profissão Ah, agora que eu te contei Eu sabia disso Eu sabia disso Tá Olha só, Boruto Mas você é a única pessoa Que pode suceder Entendeu? O Naruto Você é a única pessoa Eu sou o guardião Eu vou cuidar de você Entendeu? Eu vou ser que nem o Shikamaru pro Naruto Ah Ai meu Deus É sério isso? Uhum Mas Ele vai se aposentar em breve? Muito em breve Então Você sabia que eu tenho que derrotar aquele outro Sugi antes, né? Esse Hokage Tá, mas não esquece, hein? Ele logo vai tirar... Sabe, né? Ele vai tirar as férias pra sempre Ai meu Deus do céu Por que ele tem que se aposentar agora? Ele nem tá tão velho assim Lógico que ele tá Vê ele Ele não consegue nem fazer as coisas direito Também o tanto que ele trabalhou E ele mandou ninjas novos pra missão A Quê? Ele mandou uns ninjas lá do primeiro ano Pra missão A Ai meu Deus do céu Meu pai trabalhou demais Ele ficou até louco de ter no trabalhar Sim Eu tô falando O Naruto não tá que nem antes Ele tá trabalhando em excesso já Mas Sei lá Imagina eu como Hokage Acho que eu vou tomar decisão pela vida inteira Eu acho que você Você já fez coisas bem melhores que um Hokage Ai meu Deus do céu Tá Deixa eu pôr essa roupa Será que eu ficaria bem com essa roupa? Deixa eu dar uma olhada Tá vendo? É sério isso? É sério Ai meu Deus do céu Isso é muita coisa pra mim Mas tá Se eu posso se aposentar em breve Eu tomo o lugar dele como Hokage Mesmo que eu não queira, né? Aí, né? Quando você se tornar Hokage Vai ter um conselheiro Que vai tomar decisões pra você Ah, esse conselheiro vai ser o Shikamaru ainda Não Por que não? Vai ser o Sasuke O Shikadai Não O... O Inoji Ele é bem inteligente também Vai ser eu Ah, você? É, é Você não tá meio velho pra fazer essas coisas? Você tá me chamando de velho? É isso mesmo? Não, não Não é que é isso Antisasuke Mas você sabe como que é, né? Tá falando que eu sou o Kaduko, é? Não Claro que não, Tio Sasuke Olha, olha Tá que nem o Izuni já, hein? Ah, me fala Nisso, cadê o seu filho? Ah, e depois eu te conto As histórias que isso aconteceu Mas eu tô indo atrás dele Tá? Eu tô indo atrás dele Ah Tá, e eu preciso te contar Mais uma coisinha Que a Sarada falou Que coisinha? Bom, ela veio, né? E me disse Que a gente tem que casar, né? Ah Então, ela falou Que eu tenho que começar A preparar as coisas do casamento Por conta própria Já que ela não pode ser vista Por enquanto na vila Uhum E aí, como é que tu vai preparar Um casamento Se as pessoas vão se perguntar Com quem a gente vai se casar Sendo que a Sarada não tá aqui? Então, mas isso Eu vou resolver Pode ficar tranquilo Vamos pensar que tu vai casar Com aquela Quem que é aquela moça Que tava aqui? Tem certeza que não é tua amante, não? Não, Jusaski Cadê ela? Tu vem cá Se tu vir Não é Não é Ai, meu Deus Só que tem dois probleminhas Uhum O primeiro é aquele outro surco Eu tenho que derrotar ele Mas acho que agora Eu consigo derrotar ele Uhum E o segundo probleminha Uhum É que Tu sabe, né? Que eu não tô fazendo Muitas missões Ultimamente O dinheiro tá meio curto Porque eu tava fora da vila E eu tenho que derrotar aquele Atsug E eu tô pensando aqui Se eu, sei lá Poderia usar o dinheiro dos Uchihas Ah, não Você não vai mexer mais naquele tesouro lá nosso, não Ah, o dinheiro do meu pai Também aquele avocade Ah, tá, tá Só porque é minha filha também, né? Então eu posso? Pode, mas não vai gastar em coisas que não são do casamento Tá bom Eu prometo que eu não vou comprar lá Nem com ele Você jura? Juro, juro E mais uma coisinha, tio Sasuke O quê? A Sarada falou Que como ela não conseguiu criar os filhos dela, sabe? Ela não conseguiu ser uma mãe presente Ela me pediu pra gente ter mais um filho daqui a pouco Você tem ideia do que você tá falando? Mas foi ela que me pediu Mais um Saruto? É, eu falei pra ele Imagina se essa criança é igual o Saruto Ah, ela é minha filha Eu sei que era sua filha Você não tem vergonha na cara, não? Por que vergonha? Mais um filho Pra eu cuidar Com certeza, né? Eu vou cuidar Eu sou um pai muito bom, tá bom? Ah, é? É E o aniversário do seu filho, lá? Eu mandei um clone Ah, um clone Você gostava quando seu pai mandava um clone, né? Pro aniversário, né? Nossa, é verdade, né? Eu me tornei que o meu pai era É Meu Deus Então eu tenho que aceitar esse filho Eu tenho que fazer realmente esse filho novo Pra vencer o pai que o meu pai nunca foi É, é isso mesmo que eu tenho que fazer É isso, é isso, é isso, é isso, é isso Moruto, mais uma coisa Eu vou interrogar aquela mocinha lá, tá? Posso? Eu quero ver lá o que ela tem pra falar Sobre o que ela tava vindo aqui dentro Tá bom, né? Ah Ai, meu Deus Tá Meu Deus do céu E eu, Hokage? Moruto Hokage Ai, meu Deus do céu Mas ela realmente trocou todos os quadros da casa? Ah Olha esse quadro Eu, o Tio Sasuke e ela Ai, esses outros Otsukis O meu pai Vamos ver o que ela pôs Ah Eu e ela quando era criança Eu, o Mitsuki e ela Eu, a minha mãe E tu fica bem longe, hein? Ah Ai, meu Deus do céu, viu? Esse Tio Sasuke vai acabar fazendo merda Cadê você, Moruto? Eu tô aqui Falou? Eu tava ali na frente, ainda na frente Viu que ela é uma ninja qualquer Que eu nem conheço Mas ela, ela, ela queria você Ah, eu vou dormir Tio Sasuke Eu não tenho tempo pra isso hoje, não Ai Seu boa noite, Tio Sasuke Boa noite Acordei Acordei Ah, acho que eu vou lá conversar com uma sarada agora, né? Falar que eu Hã? É o Tio Sasuke fazendo assistido? Você! Mentira, que eu acordo e já vendo essa sua cara imunda Eu vou te destruir Eu vou te destruir Você não vai me destruir Você já não conseguiu uma vez Você não vai conseguir de novo Eu vou Eu vou ter que te destruir agora Você não vai me destruir Você conhece esse daqui? Você conhece Esse poder? O seu poder não é baseado na fruta do poder? Agora eu também controlo 100% a minha fruta do poder Vamos ver quem é mais forte agora Impossível Você não consegue fazer Não, não, não Não Está com medo da minha fruta do poder? Ah, impossível Você conseguiu isso Fica esse poder em você O meu poder é da minha fruta do poder Ah, garoto Você está realmente com... Qual é esse poder? Não era pra você ter esse poder Só um Deus pode ter isso Eu já falei A sua raça não é Deus Vocês não... Meu Deus do céu Eu vou ter que te usar de novo isso Você nunca prende Eu vou te dar uma chance de você viver Você vai embora daqui Você vive a sua vida tranquilamente E você nunca mais volta na minha terra Porque você sabe que você não tem chance Para mim Ah Ah Impossível Então essa realmente é o poder da fruta E parece que ele juntou com o seu chakra Mas eu vou te falar uma coisa Não é só isso, tá? Não vai ser só assim que vai acontecer Eu vou reviver uma pessoa que você sempre odiou Uma pessoa que destruiu sua vida Você vai reviver... Não Quem você vai reviver? O nobe dele é Kawaki Por que você reviveria ele? Por que? Porque eu quero ver seu sofrimento Ah, maldito E você Ah Ah Maldito Você não vai fazer isso Ah Maldito Jotsugi Ah Raiva Se ele realmente conseguir reviver o Kawaki Meu Deus do céu O que vai ser? Mas pelo menos eu estou mais forte agora Mas eu acho que ele não vai conseguir Eu acho que ele não vai conseguir Ele está no DNA do Kawaki Ai meu Deus do céu